É tanta violência na cidade, droga, é tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, droga, é tanta criminalidade. As pessoas se trancam nas suas casas, põe na segurança nas vias públicas. E nem mesmo a polícia pode impedir, mas a polícia entra no jogo. A gente precisa de um super-homem, que faça mudanças imediatas. Pois nem mesmo a polícia pode destruir, certas manobras organizadas. E é tanta violência na cidade, droga, é tanta criminalidade. E é tanta violência na cidade, droga, é tanta criminalidade. A luta não é para os namorados, os velhos não curtem mais as praças. E quem se aventurar pode ser a última. E quem se habilitar pode ser o fim. A gente precisa de um super-homem, que faça mudanças imediatas. Pois nem a polícia pode impedir, certas manobras organizadas. Não tudo um dia vai passar, sei que tudo um dia vai mudar. Adoceis. É isso aí que eu caí Enquanto vocês vão